Olá pessoal, hoje é dia 20 de março de 2020, respeitando as normas de segurança, nós suspendemos as aulas da academia e fizemos um encontro com a equipe de professores para que a gente possa capturar algumas imagens, fazer alguns vídeos para que estimule cada um de nós, mesmo em casa, mesmo respeitando esse período de isolamento, faça uma atividade física regular. E a cada semana a gente vai propor um desafio, e o primeiro desafio central é, eu desafio você a treinar. Então você pode acompanhar nessas mídias sociais que a gente vai estar publicando esses vídeos, eu já vou colocar meu vídeo de hoje treinando e já vou desafiar três pessoas, e eu espero que você faça isso, seja uma foto, seja um vídeo curto, em seguida desafie uma pessoa. É isso aí.